FATALO DE CHEI Hoje minha mulher está a me ver Mas se mesmo hoje em casa é guerra Eu tenho medo que ela me despreza Se ela me despreza eu juro que eu vou sofrer Esfarça um pouco, mana Esfarça um pouco, mana Eu lhe amo muito Se ela me despreza eu juro que eu vou sofrer Mas não me despreza eu juro 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 que ela me despreza eu juro que eu vou sofrer E pega minha guerra e me leva na escrava Tu dá-se a ver que a minha mulher não é toda vez Esfarça um pouco Do jeito que estás a fazer eu não vou aguentar Desfarça um pouco Do jeito que estás a fazer eu juro que eu posso morrer Minha dama é bem boa Minha dama é bem boa Em todos os sentidos da vida Com ela eu vou viver A minha vida inteira Minha dama é bem boa Minha dama é bem boa Em todos os sentidos da vida Com ela eu vou viver Minha vida inteira A minha vida inteira Nunca tinha nascido e só falam dela Amor Ela parece que é Cinderela Oh baby, já não consigo viver sem você Amore, sem tua presença baby eu vou morrer Amore E bem que minha perra me leva nas fames Tu estás a ver que minha mulher não é toda a fé E bem que minha perra me leva nas fames Tu estás a ver que minha mulher não é toda a fé Esfarça um pouco O jeito que estás a fazer eu não vou aguentar Esfarça um pouco O jeito que estás a fazer eu não juro que eu posso me ver Esfarça um pouco Esfarça um pouco O jeito que estás a fazer eu não vou aguentar O jeito que minha perra me leva nas fames E até que me derramineva na estrave Esperança um pouco Esperança um pouco Esperança um pouco Fata um pouco